Salve, salve caveiras, nice shot na área pessoal com mais um vídeo pra vocês e hoje tô trazendo um extra galera, recebi um pacote misterioso pelo correio, não sei o que é, tô louco pra descobrir, viu o endereçado lá de Minas Gerais do meu brother ItalianKiller, não sei o que tem dentro e quero compartilhar esse momento com vocês né, segundo ele esse pacote é referente ao meu aniversário que foi agora no mês de fevereiro, muito obrigado pelo carinho Itália, se você não é inscrito no canal galera, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, deixa o like pra ajudar, compartilha com seus amigos e chama que é nóis, bora pro vídeo galera. Hoje é dia 3 de março tá, chegou esse pacote pra mim ontem né, queria compartilhar esse momento pra vocês aí, e quem me mandou foi o meu brother ItalianKiller galerinha, pra me ajudar aí, e não sei o que é que tem aqui dentro, quero descobrir, vamos comigo aí, vamos descobrir pra ver qual é que é desse pacote aqui, vou fazer um cortezinho no vídeo rápido só pra mim abrir o pacote, pra não ficar muito extenso pra vocês, gostaria de compartilhar esse momento aí né, um presentinho de aniversário aí, singelo do meu brother, tamo junto, deixa eu só mostrar pra vocês o que que é calma aí pessoal, tá meio difícil de tirar aqui, porque tô com a câmera na mão né, aí ó, consegui tirar, deixa eu ver aqui na embalagem, não tem nada, e olha só, ganhei um teclado né galerinha, tecladinho que o Italian usava aí, ele mandou pra mim, com o maior bom coração, agradeço de coração meu brother, tamo junto meu parço, é nóis tubo, vamos ver qual é que é aqui, desse teclado, e olha só o que o mano escreveu aí ó, fala aí Pai Nice, é tudo nosso caralho, caveira, é isso aí pessoal, compartilhar esse momento com vocês né mano, olha aí o tecladinho aqui ó, chave, chave, com certeza vai me ajudar muito, agradeço de coração aí Italian, é nóis mano, nó pesado o bagulho hein, chave, ó o barulhinho, ó o barulhinho, nó, será que o strefe do Pai Nice agora vai ficar monstro? Strefezão bolado, bolado, chave galerinha, logo o cara escreveu aqui embaixo, dá uma mamada na exclusão, mas é nóis mano, o moleque é meu parço, tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo aqui, tem, tem um quilo de linguiça aqui embaixo, valeu meu mano Italian, agradeço de coração aí, tecladinho ele já fez aí né, só tô mostrando assim, ele já fez o unboxing do teclado dele ó, teclado gamer semi-mecânico, de graça aí galera, agradeço de coração, aí o tecladão chave, aquela tesourinha monstra né, que ajudou a fazer aquele unboxing de leve, deixa eu só mostrar galera um pouquinho do meu setup, olha aí meu teclado antigo, é um Logitech M100, é simples né mano, livrão de biologia monstro da escola, aqui também agradecer, aproveitar o momento agradecer pelo mouse galera, a gente do clã Fantasy Def aí, galera se ajuda né mano, isso é muito bacana, a gente prega isso dentro do clã, galera se ajudando né, mousepadzinho simples, que eu ganhei na level, naquela visita da level que vocês conhecem, caixinha aqui, quem me mandou esse mouse galera, agradeço de coração, com certeza foi o meu amigo Catatau galera, Catatau do clã que mandou um teclado pro Itália, mandou um mouse Razer pra mim também, faz um tempinho já né, eu não fiz unboxing, eu não gravei, mas, com certeza agradecer ele, que ele é meu parça né mano, de coração, mostrar também o novo microfone que eu acabei comprando aí, com suporte e tal, pra fazer as lives marotas do WMC, peço desculpas a vocês aí, pela qualidade de imagem né galera, e também um pouquinho de rouquidão, acordei cedo hoje, só pra fazer esse unboxing pra vocês, a qualidade do microfone e da câmera também não é muito bom, vocês sabem como é, então esse é o meu setup pra galera que tem dúvida, é aqui que eu jogo, é aqui que eu faço minhas lives, meus streams, aí é meu gabinete né, ele é um Cooler Master Half 922, simples, agradeço de coração galera, queria compartilhar esse momento com vocês aí, agradecer de coração o Itália também, é o Catatau, meu brother aí, que o Itália mandou né, o teclado pra, pra mim, que ele ganhou do Catatau, e foi meu aniversário né, dia 26, então ele decidiu mandar antes, pra chegar, agradeço de coração pelo presente aí meu brother, tamo junto mano, sucesso pra você aí que você é mito, entendeu, agora eu vou ligar o teclado no computador e vamos ver ele ligado ao vivo né mano, já liguei ele no computador, nossa muito chave mano, ele acende mano, bonitão pra caralho, já deixei ele na, na cor vermelha né, que é a cor do meu setup, ficou muito bacana né, galerinha, ficou chave né, meu monitorzinho ali, segundo só pra ver o chat de vocês aí, meu fone é simples né galera, vou mostrar um pouquinho do meu setup, ele é um Philips, ele é um Philips SHM1900, tá em torno de uns 60 reais na época que eu paguei, bem baratinho, tranquilo, e já já vou apresentar a gameplay pra vocês aí galerinha, pra nós ver se o strafe agora tá monstro, monstro, zica, agradeço de coração galera, vamos que vamos, já deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e chama que é nóis, dá o like cavalo. Vou deixar aquele salve maroto pra toda a galera que lembrou do meu aniversário aqui né mano, que me mandou um salve, entendeu, dando aquele salve maroto aqui ó, pras pessoas que curtiram aqui, eu mandar um salve maroto aí ó, pro Luiz Henrique, salve meu brother, Luiz Henrique pro Nathan Poole também, pra Tick Santos, Gabriel de Oliveira que é o Pino, Yuri David aí ó, Christian Allan, salve, Gabriel Dias, salve, Paulo Henrique Severo, salve Paulinho meu brother, o Bruxo DG, tamo junto Bruxo meu brother, pro Douglas Aguiar também, salve meu brother, monstrão aí ó, faz uns vídeos pro YouTube aí galera, se inscrevam no canal do cara aí, dá aquela força maroto, Smith Mark, salve, o Smith do meu clã, Foto Zedeth, salve também pro Thiago Dias, salve, salve pro Killer Blindado, Warface, salve, salve aí pro Felipe Malta, pro Lucas Felipe Gomes também, salve, Jonas Souza, salve, Lucas Moreira, esse cara aqui é meio ruimzinho, mas tá aí né, salve meu brother, Victor Sampaio, salve meu parceiro, agradeço aí pelo carinho aí, tá comentando todos os nossos vídeos, as minhas publicações, agradeço de coração, salve aí pro Jonathan Bryan, salve, salve pro Mike Paixão, meu brother Hadid, salve pro Jonathan Viper também, meu grande amigo Jonathan Viper aí do clã, salve pro Marco Santos, salve pro William Almeida, salve aí pro Rick Michael, e pro senhor Victor Belmonte, que é o The Crush, salve, fechar aqui o Leonardo, agora não, mandar um salve também aqui pra Luana Gomes, salve, agradeço pelo carinho aí, de ter deixado esse salve, parabéns aí, obrigado, independente se for atrasado, lembrou, tá lembrado, obrigado, obrigado também pra Elaine Martins Soares Paz, mandar aquele salve maroto, o Victor já foi, vou descer aqui outro, o Victor tá bem, galera que mandou aqui ó, parabéns, o Bruxo aí deixando aquele feliz aniversário maroto, também sem esquecer do meu brother Raposo Henrique, salve raposinha, é nóis meu brother, salve dado aí, tamo junto, aparece pra nós fazer uma jogatina, galera, e é isso aí pessoal, salves dados de hoje, em breve eu mandarei mais salvas nos próximos vídeos, agradeço aí, XANA! Tchau! Tchau, 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 tchau!